O que é o Geólogo de Formação? É lá acima a Pena Falcão, passando o Pena Falcão. Estas rochas aqui são basicamente constituídas por materiais metamórficos. No caso concreto são quartzitos e são rochas que se formaram à partida em ambiente marinho pouco profundo. São datadas do ordovícico da área paleozoica, ou seja, na história da Terra temos, na parte inferior da história da Terra, rochas com cerca de 500 milhões de anos. Neste ambiente havia naturalmente alguns animais muito primitivos que deixaram os seus rastros e os seus fáceis nestas rochas. Um dos animais que toda a gente conhece, ou pelo menos já viu alguma vez na vida, eram as trilobites. Estes trilobites são pequenos animais, ou animais com que hoje o animal mais parecido seria o bichinho de conta, em termos de estrutura. São trilobites porque têm, ou são chamadas de trilobites porque têm três lobos, um lobo central e dois lobos laterais. Na atividade destes pequenos animais, a atividade destes pequenos animais foi registada, ou está registada nestas rochas, como rastros de trilobites, que são chamadas bilobites. Estes bilobites encontram-se, ou formavam-se, quando estes bichos, estes animaizinhos, escavavam a vasa em mar pouco profundo à procura de alimento. Quando vinha uma nova camada de sedimento, armoso, preenchia estes rastros e formavam-se então as bilobites. Temos aqui um aspecto muito curioso destes bilobites, que se encontram por aqui, e portanto é preciso ir com atenção nas rochas, ao longo das rochas, ao longo destes taludos. Esta é a história geológica desta zona. Concretamente, no sítio onde me encontram, essas camadas que se formaram na horizontal, foram sujeitas a esforços tectónicos, de deformação da crosta, da crosta terrestre, e por deformação dessas mesmas rochas, consoante a sua composição, havia, ou dá-se um comportamento, comportamentos distintos. Dá-se um comportamento ou mais dúctil ou mais frágil. Quando a rocha é muito rija, muito dura, tem um comportamento mais frágil. Quando tem alternâncias de rocha muito dura, muito rija, com mais branda, mais fina, com sedimentos mais finos, dá-se um comportamento ou tem um comportamento mais dúctil. Foi o que aconteceu precisamente aqui. Nós temos, nas minhas costas, uma sequência dos tais quartzitos, que constituem, como já disse, a crista quartzítica. Temos uma série de camadas. Estas camadas foram dobradas e formou-se aqui uma dobra com uma grande dimensão, uma grande expressão, que se vai encontrar replicada ao longo deste caminho, ou deste trilho, com outras dimensões, com menor dimensão. Por isso, é sempre um apelo estar com atenção àquilo que vemos nos taludos, aquilo que nos é apresentado pela natureza, que vemos ao longo do trilho. Porque estas situações repetem-se, há, com um bocadinho de sorte, fósseis de bilubitos no caminho, e, portanto, uma referência importante é ir com atenção à natureza, às rochas, aos animais que nos aparecem. Só para simbolizar aqui aquilo que referi acerca aqui das dobras, imaginando que este livro, este pequeno livro, é a sequência de camadas na sua posição original, quando sujeito a esforços num sentido, ou nestes dois sentidos, num esforço compressivo, o que acontece é isto. E, no fundo, é o que tenho atrás das costas. Quando os esforços continuam, pode-se dar situações muito mais complexas, que se repetem, como disse, ao longo do trilho. E, no fundo, é o que tenho atrás das costas.